Como agradecer ao meu Senhor, por tudo que Ele tem me dado Como agradecer ao Pai de amor, por tantas bênçãos, graças e cuidado Nada poderia expressar o quanto sou grato a Ti, Senhor Mas quero exaltar Teu nome nesse hino de louvor Quero, meu Deus, Te agradecer com minha voz e emoção Pai querido, Te oferecer sentimentos poros do meu coração Nada que eu faça se pode igualar ao Teu amor, infinito perdão Aceita, Senhor, minha gratidão Como agradecer ao meu Senhor, por bênçãos que do céu tem derramado Quanto mais preciso Dele aqui, eu sinto Sua presença ao meu lado Nada poderia descrever a paz e a grandeza desse amor E o meu coração se enche de alegria e de calor Quero, meu Deus, Te agradecer com minha voz e emoção Pai querido, Pai querido, Te oferecer sentimentos poros do meu coração Nada que eu faça se pode igualar ao Teu amor, infinito perdão Quanto aceita, Senhor, minha gratidão Tudo que eu sinto me faz ter mais fé Que um dia irei em Tua mão segura Nesse momento ajoelhado a Teus pés E nem contemplar-te, feliz Te adorar Quero, meu Deus, Te agradecer com minha voz e emoção Pai querido, Te oferecer sentimentos puros do meu coração Nada que eu faça se pode igualar ao Teu amor, infinito perdão Aceita, Senhor, minha gratidão Aceita, Senhor, minha gratidão Aceita, Senhor, minha gratidão Amém.